Ademir, agora de repente te deram uma missão numa área que eu entendo como vital de uma administração. Você entende assim também que a saúde é vital numa administração? Porque sempre é um gargalo. Eu conversando com o Adalto aqui no dia que ele veio aqui, eu falei, Adalto, parece ser um buraco sem fundo a saúde. Ele falou, não, dá para resolver. Mas que é crucial é, ele dizia. E aí, de repente, você pega essa bucha na sua mão. Na verdade, toda tarefa é importante e cada qual delas tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades, mas toda tarefa sempre é bem-vinda. Eu sempre encarei esses desafios, gosto desses desafios e estou pronto para colaborar. O prefeito Adalto me pediu para que eu desempenhasse esse papel, essa tarefa nesse momento. É um momento delicado, não é, Fábio? Um momento onde a gente, além de todas as dificuldades que sempre existiram na área da Secretaria da Saúde, nós estamos, desde março do ano passado, com uma pandemia que, além da doença propriamente dita, ela mexeu com uma série de coisas, principalmente na economia, tem agravado o problema da economia, da situação das pessoas, a precarização dos serviços, o desemprego está aumentando as pessoas pedintes no meio da rua. Então, você tem um agravamento por conta da pandemia que torna o trabalho ainda mais difícil. Mas estamos aí preparados para enfrentá-los com a determinação do prefeito Adalto no sentido de fazer. O que a gente tem que ter claro é o que é necessário ser feito e aquilo que é possível ser feito a gente fazer. A gente não pode fazer corpo mole. Nós temos que ir para cima, planejar as coisas e implantar. Assim como nós sempre fizemos os dois primeiros governos do prefeito Adalto, quando nós retornamos na prefeitura em 2005, a gente tinha uma situação muito difícil também. E, no entanto, nos anos de 2005 a 2016, Matão passou por um processo bastante importante de desenvolvimento, onde nós pudemos, com a parceria dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, nós trouxemos para Matão, seguramente, mais de 100 milhões de reais de investimentos. Então, houve um momento importante de muito trabalho de uma equipe trabalhadora que enfrentou as dificuldades. Não adianta a gente ficar chorando o leite derramado. Nós não estamos aqui para isso. Nós disputamos a eleição, ganhamos a eleição com uma plataforma, com um projeto de governo, e o nosso papel é desenvolver esse papel, é desenvolver esse trabalho. Você viu, desde que você chegou lá, como que você viu a parte da saúde, de postos? Já posso até falar do posto lá de São Lourenço do Turco, chegou a ver, vai voltar, não vai voltar? É a ESF da conta? Não dá? Qual foi o panorama que você fez da saúde aí? Olha, nós estamos hoje no quarto dia de trabalho na secretaria. Eu fiz, na segunda-feira, uma reunião com todas as coordenadoras das unidades básicas de saúde. Eu fiz, na terça-feira, uma reunião com os nossos técnicos em farmácia, os nossos farmacêuticos. Depois, ontem, também fiz uma outra reunião com todas as coordenadoras de ESF, das estratégias de saúde da família. Fiz também uma reunião com todos os responsáveis pela saúde mental da nossa cidade. O pessoal do Centrinho, todo o pessoal ligado à saúde mental da nossa cidade, o CAPES e o CAPES-AD. E, assim, todos esses profissionais que estão lá na ponta trabalhando com as pessoas na área da saúde. Então, assim, ainda falta fazer a reunião com os fisioterapeutas, ainda falta fazer a reunião com os dentistas. Hoje, eu já conversei com o coordenador odontológico da cidade, que é o Bellini. Então, assim, a gente tirou essa semana para que a gente pudesse fazer um, digamos assim, ainda que rapidamente, um diagnóstico de toda a situação. Mas também estabelecer com essas pessoas uma forma de que a gente possa fazer um planejamento, ver quais são as dificuldades, quais são as demandas. E assumir um compromisso com esses profissionais. Que eu quero depois também falar e fazer com os médicos e com os dentistas. E qual é o compromisso que o prefeito Adalto tem pedido para a gente? Para que a gente assuma a responsabilidade. A partir de segunda-feira, o problema que você tem lá na Unidade Básica de Saúde de São Lourenço do Turvo, ele passou a ser um problema do prefeito Adalto, um problema do Ademir, que é secretário da Saúde. E qual é a forma de resolver esse problema? A forma de resolver é você ter, enquanto gestor da Secretaria da Saúde, enquanto gestor, isso vale para todas as secretarias, enquanto gestor do trabalho, você vê quais são as demandas que tem, estabelecer um planejamento e se não é possível você atender todo o necessário, mas aquilo que é possível você atender. E resolver esses problemas. Os problemas que tem, eu dizia agora há pouco, ele é um problema nosso e ele vai ser resolvido na medida que houver a reciprocidade dos funcionários públicos. A reciprocidade dos profissionais que atuam lá na ponta. Então eles vão colocar e eu vou fazer todo o possível para que a gente dê as condições de trabalho para que eles possam prestar um serviço para quem? Para o nosso povo, que é o nosso patrão, que paga o nosso salário, portanto tem o direito de reivindicar da gente. Então é esse o papel que nós queremos cumprir, é isso que nós estamos fazendo essa semana. E com esse diagnóstico nós vamos muito em breve apresentar um planejamento para toda a cidade de Matão. Então o prefeito Adalto vai fazer essa apresentação para que a gente possa começar a implementar o trabalho. Na aposta, eu falava que o funcionalismo também está até cabisbaixo, desanimado. E a gente tinha muito, até pouco tempo atrás, muita reclamação na área da saúde. Você acha que com a gestão que você pretende implantar, a experiência que você teve lá no hospital também, conhecendo tudo lá, e essa experiência no poder público, você consegue fazer essa moçada se sentir valorizada outra vez? Eu acho que tudo isso é possível. E é verdade, o servidor público, e é difícil. Você tem dificuldades das condições de trabalho, aí você tem toda essa crise das dificuldades da falta de médico, da falta de profissionais, da falta de remédio. E aí o cidadão, você imagina, Fábio, o colchão social da nossa cidade está destruído, assim como o colchão social do Brasil. Você imagina que o cidadão que está nos assistindo, ele está lá, ele está desempregado por causa da crise. Nós temos um contingente de desempregados muito grande na nossa cidade e no Brasil, exatamente. Aí o cara perdeu o convênio médico, aí o cara não tem, vai no posto de saúde, ele não tem médico, aí ele vai no posto, na farmácia, ele não tem remédio. Quer dizer, o cara não tem onde se socorrer. Então, toda essa situação, ela afeta todo mundo. Aí o cara vai lá, briga com razão, não tem médico. Briga com razão, não tem medicamento. E aí o servidor fica lá naquela ponta, recebendo toda essa carga negativa das pessoas, entendeu? E que ninguém tem culpa, nem o cidadão que está reclamando e nem ele que está ali, coitado. Porque também se a prefeitura não comprar o remédio para colocar lá no estoque para poder distribuir, que culpa tem o servidor público? Isso contribui para que você tenha essa desmotivação. Tem outras questões que eu acho importantes, porque assim, a gente também não tem só coisa errada. Eu já disse para o prefeito Adalto, dessas reuniões que eu fiz com todas essas pessoas, nós tivemos avanços importantes. Nós começamos no governo de 2005 do prefeito Adalto, a informatização, e você acompanhou isso, a informatização não só das unidades de saúde, mas das unidades de educação, de todas as prestações de serviço da prefeitura. E essa informatização que foi começada, isso tudo é um processo, não é, Fábio? Você começa com a informatização, você começa a fazer o computador da prefeitura ligar lá na UBS, lá em São Lourenço do Turvo, lá no Paraíso, e depois você precisa passar para uma fase seguinte. Qual é a fase seguinte? Adquirir um sistema para que a prefeitura possa fazer o gerenciamento de toda essa prestação de serviço. E a prefeitura avançou nesse campo. Isso é muito importante. Eu cheguei lá agora, com todos os profissionais que eu tive contato, todos falaram para mim do IDS. Matão vai conhecer o que é o IDS, porque nós vamos fazer questão de dizer para as pessoas o que é o IDS. O IDS é um sistema de gerenciamento da saúde, onde a gente vai poder, lá na ponta, fazer a marcação de consulta, fazer a marcação do exame. Quer dizer, com isso, você precisa, é claro, contratar os médicos. Porque se você não contratar os médicos, você vai marcar a consulta com quem? Não tem jeito. Então, precisamos contratar os médicos, precisamos contratar os profissionais para que possam prestar esse serviço para a população. E a população ter uma ferramenta que vai ser essa, para ele ir lá no posto de saúde, ele não precisa ir lá fazer fila na Secretaria da Saúde. E aí, aquele monte de gente lá, aglomerado, para poder fazer, demora para fazer a consulta, para fazer a marcação do exame, a marcação da consulta. Então, esse sistema de informatização, ele vai facilitar muito. E nós estamos indo agora já para a segunda fase. Eu fiquei muito feliz, porque normalmente quando você implanta esse tipo de ferramenta, começa a ter um pouco de rejeição, porque... O lançamento e o front-end dele eu não vi, mas o back-end do sistema era espetacular. É importantíssimo. Não, ele está implantado, a empresa foi contratada, fez o treinamento, e agora nós vamos para a segunda parte, que é a gestão. Isso é um processo. Nós não podemos ter a irresponsabilidade, porque nós ganhamos a eleição, saiu o outro prefeito, e aí, só porque foi o outro prefeito que implantou, nós não vamos continuar. Absolutamente, absolutamente. Assim como se tivesse ele destruído aquilo que nós construímos da interligação. Fez a interligação, coloca os equipamentos, implanta o programa, treina os funcionários, e agora vamos para a parte da gestão. E na parte da gestão, eu vou conseguir, enquanto secretário da Saúde, os diretores, coordenadores, saber quantas consultas foram marcadas naquele dia, saber quantos exames foram marcados naquele dia, saber qual é a fila, qual é a demanda, saber quem é o cidadão que foi no posto do Paraíso, fez uma consulta, e depois o médico pediu o exame, ele foi lá e pediu para fazer esse exame, depois ele foi no exame no Jardim São José, e fez outra consulta e pediu o mesmo exame. Depois você vai lá no Hospital Carlos Fernando Malzoni, que é prestador de serviço, tem aquele monte de exame lá parado, que as pessoas não vão nem buscar. Então, essa ferramenta vai facilitar muito, e nós vamos muito rapidamente partir para essa segunda fase da gestão, para que a gente possa ter o controle, e com esse controle, a partir dele, um planejamento muito interessante, para que toda essa prestação de serviço seja melhorada, e contribuir para motivar o servidor público, para ele ter mais tranquilidade. É desumano uma pessoa... Ô, Fábio, nós chegamos na Secretaria da Saúde, na segunda-feira, agora, dia 4, tinha duas pessoas para poder fazer o atendimento e marcação de exames. Então, é desumano você submeter uma pessoa a ficar sozinho lá para atender aquela fila enorme de pessoas que chegam. Então, com tranquilidade, nós vamos planejar, nós vamos acertar toda essa situação, e se Deus quiser, nós vamos melhorar muito essa prestação de serviço. Por parte, a informatização da saúde, então, é possível, está sendo implantada. Remédio, tem alguma solução? Você olhou, havia muita reclamação de dificuldade de comprar remédio, que não entregavam, licitação era complicada, demorada, tem alguma coisa que você pensou nesse sentido já? Vai ser complicado, sempre vai ser. A Lei 866 está em vigência desde 1993. Não adianta a gente querer chegar aqui agora e falar que é a lei que é a culpada disso. A lei está aí, já faz mais de 20 anos, que ela está em 20, 27 anos já que ela está em vigência. Então, não é a lei que é culpada. O que é culpado é o planejamento. O que é culpado é você preparar, dar as condições para que as coisas possam funcionar. E é assim, é outra questão complexa, essa questão dos medicamentos. Porque você precisa ter um planejamento e uma integração com todos os profissionais que atuam. Porque não adianta nada, só para você ter uma ideia, Fábio, eu peguei os dados da licitação que estava desde agosto lá no Departamento de Compras para ser feito, e o Departamento de Compras não consegue nem fazer a cotação. Por quê? Porque os fornecedores têm que receber da Prefeitura, e eles não fazem nem a cotação. Não mandam nem preço para cotar, quanto mais vem participar da licitação. Então essa dificuldade é muito grande, todo gestor enfrenta ela. E aí você tem outros problemas, que eu falava que a gente precisa também planejar essa integração dos profissionais. É uma coisa assim, só para te dar um dado interessante. Nós temos a FURP, que é uma empresa que fabrica remédios que pertence ao governo do Estado de São Paulo. A FURP tem uma lista que ela disponibiliza de medicamentos para todos os municípios que quiserem aderir a esse sistema, 52 tipos de medicamentos. É uma lista de 52. Amoxilina, dipirona e por aí afora. Os remédios mais básicos que existem, que a população consome, a FURP fabrica e distribui. É um problema complicado também, a FURP demora para entregar, tem uma série de questões. Depois você tem um outro campo de medicamentos, que é financiado pelo governo federal. Esse se chama RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Esse RENAME tem 122 tipos de remédio, que o recurso que é alocado para a compra de remédio pode ser comprado qualquer um daqueles 122. E para você ter uma ideia, em Matão, essa última lista, além dos 122 do RENAME, além dos 52 da FURP, nós temos depois uma lista de medicamentos de ordem judicial, uma lista de medicamentos autorizados para uma comissão que discute se compra ou não compra os medicamentos chamados de alto custo, e mais uma lista de medicamentos que são prescritos pelos médicos que chega a 540 medicamentos, tipos de medicamentos. Então você vê que é uma complexidade muito grande. E aí o que acontece? A prefeitura compra 540 tipos de remédio. E aí o cidadão vai lá no médico, chega lá, ele não tem posse da lista dos remédios que a prefeitura tem. E aí ele prescreve o 541, que é o que não está na lista. Aí o cidadão vai lá na farmácia, eu quero esse remédio aqui que o médico me deu, da rede, o médico da rede, o profissional contratado para a prefeitura. E aí não tem. Então o que falta? Falta a prefeitura dizer para os médicos, olha o... Tem na tela dele? Tem na tela dele, ele vai lá, checa quais são os medicamentos que são disponíveis, seja pelo Rename, seja pela FURP, seja pela prefeitura. E aí ele prescreve o remédio que a gente tem. É muito mais fácil. Agora, é evidente que tem casos, caso ou outro, que aquele medicamento não serve. Então você tem doenças mais complexas, estágios da doença mais complexa, você precisa. Aí é tudo questão de... Se a gente fizesse com planejamento, não precisa do cidadão entrar com a ação na justiça para o juiz... Hoje eu recebi uma ordem judicial, um medicamento que precisa ser comprado por 12 meses para uma pessoa, que custa 3.860 reais, uma ampola de um remédio que ela precisa tomar. Então, assim, é bastante complexo, mas se a gente fizer planejado, a gente com calma vai acertando essa situação. E desse rename nós temos o contrato, tudo, está tudo certo aí. O senhor é assim, quem participa do Dose Certa, o programa Dose Certa, você tem duas formas de participar do programa. Uma das formas é você fazer adesão ao Dose Certa e receber da FURP esses 52 tipos de medicamento. Uma outra forma, que foi a forma que a administração anterior fez, eles optaram por receber o dinheiro. Ao invés de receber os 52 medicamentos da FURP, eles receberam o dinheiro. E com esse dinheiro, o Estado, ao invés de pagar a FURP, ele repassa o dinheiro para o município. Ele repassa, para você ter uma ideia, R$ 2,25 por cidadão ano. Ano. A cidadão de Matão, 88.178 habitantes, pelo IBGE, que é o que a gente tem, nós temos direito a R$ 2,25, que se eu não fizer a opção pelos 52 itens da FURP, ele vem em dinheiro para que eu possa comprar medicamentos. Aí o governo federal repassa mais R$ 3,20 por cidadão ano. Então, R$ 3,20 com mais R$ 2,25, R$ 5,25, R$ 5,45 por cidadão ano. Se fosse R$ 6,00, é R$ 0,50 por cada cidadão por mês. Certo? É isso que repassa. E aí o município tem que completar o restante para comprar. Então, você imagina o quanto que o município precisa investir de recurso próprio para poder comprar medicamento, olhando para essa lista de 540 medicamentos. Então, eu dizia para você, a administração do ex-prefeito Edinardo fez uma opção para receber, ao invés do medicamento da FURP, fez a opção por receber o dinheiro do governo do Estado, o dinheiro do governo federal, usar esse dinheiro para poder comprar medicamento, inclusive do RENAME, porque o RENAME não tem só os 52 da FURP. Aí você pode usar o dinheiro também para comprar os 122 que são autorizados pelo governo federal do RENAME. E aí você tem uma série de questões que precisam ser discutidas, é saber, por exemplo, somar quanto que dá os 52 itens da FURP, se a gente pegasse o medicamento, e ver se na licitação isso fica mais barato. Essa discussão nós estamos fazendo essa semana, vou pegar pelas últimas licitações, ou então a outra opção é optar pela FURP e investir os recursos para comprar a lista do RENAME e também as demais listas que existem na Prefeitura. Mas eu quero, antes de tudo isso, eu quero, sem dúvida nenhuma, na reunião na farmácia ontem com os nossos farmacêuticos, eu pedi para fazer o levantamento de todos eles, dos 52 da FURP, dos 122 do RENAME e das demais. Eu perguntei assim, quem foi que mandou a última lista para o departamento de compras para fazer a compra? Não sei. Mas não foram vocês? Vocês não são da farmácia? Não é vocês que são responsáveis? Ah, não. É uma lista que está lá desde 2005. Então aquela lista é uma lista assim, aí está lá. É uma lista, aí é 540, vai lá, faz o 540 e manda. Nós não podemos fazer assim. A gente tem que fazer essa questão mais planejada. É o que eu dizia agora há pouco. Conversar com os médicos. Qual é para a hipertensão, qual é o remédio que você mais prescreve? Ah, é o analapril, é o captopril, é o losartana. Pomada, qual é a que você mais... Então, entendeu? Fazer essa discussão planejadamente, claro que ela não vai dar certo, porque como a gente disse agora há pouco, ela depende do tipo da doença, depende do estágio da doença. Mas se a gente fizer, 90% a gente resolve. E depois o resto a gente discute. A gente discute. Agora, para isso, a gente tem que alocar recursos, buscar os recursos necessários para poder fazer. E como faz isso? Essa é uma tarefa que a gente vai fazer de duas formas. Primeiro, buscar recursos, buscar parceria. Segundo, economizar o recurso público. Economizar o que tem. Vou te dar um exemplo de uma forma de economizar. Já que você perguntou, eu vou demonstrar uma forma. A secretaria, a prefeitura de Matão, Fábio, gasta 108 mil reais de aluguel por mês. 108 mil reais. 1 milhão e 200 por ano. 4 milhões e 800 durante um governo. Estava para comprar o medicamento. Mas, claro, precisa dos locais. A prefeitura também não tem todos os imóveis para atender o serviço. Tem serviço que não dá para ser feito na prefeitura. Tem que ser feito em outro lugar. Então, não é essa a questão. Então, 108 não vai dar para economizar. Mas vamos tentar economizar um pouco mais. Na Secretaria da Saúde, que é a parte que me cabe, nesses 108 mil reais, eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a Secretaria da Saúde, a sede que era ali no centro da cidade, na rua José Bonifácio, do lado da Igreja Matriz do Bom Jesus, ela está vazia. Não está sendo... Esse prédio vai de quem? É da prefeitura. Não está sendo usado para nada. Está certo? Por outro lado, a atual Secretaria da Saúde é alugada pela prefeitura por 17 mil reais por mês. Então, já me parece uma questão que precisa ser equacionada. Eu estou com um prédio vazio e estou gastando 17 mil reais para a sede da secretaria. Claro que hoje a sede da Secretaria da Saúde está lá com a vigilância sanitária, ela tem o terceiro andar que está inteiramente vazio, ainda não está ocupado. Então, você precisa equacionar tudo isso. Mas a vigilância sanitária estava em uma casa que pagava aluguel. E a vigilância sanitária saiu de lá, veio para a Secretaria da Saúde, a casa está lá vazia, o contrato está vencendo esse mês. Hoje o Departamento de Compras passou para mim, está vencendo. Precisa entregar a casa para o cidadão. Só que a casa precisa ser entregada reformada. Ela está totalmente destruída no período que a prefeitura usou essa casa. Para você ter uma ideia, tem um orçamento de 52 mil reais para arrumar a casa. E o aluguel sendo pago com a casa lá para o cidadão. E vazia, porque a vigilância sanitária veio para a prefeitura. É um outro problema que a gente precisa equacionar. Na Alameda da Saudade, logo que você sai da Laerte Taralumente, subindo à sua direita, era onde funcionava a vigilância sanitária. Vou te dar um outro exemplo. O depósito de medicamentos da prefeitura. Fica na rua, no centro subindo, na Avenida Siqueira Campos, esquina com a José Bonifácio, onde funcionava a CAEMA, a sede da CAEMA. Esse prédio paga hoje 4.800 reais de aluguel. Só para guardar os medicamentos. Era só o medicamento, mas agora está lá também todo o material de enfermagem. Virou um almoxerifado. Daquilo que era um depósito de medicamentos, virou um almoxerifado da Secretaria da Saúde. Está tudo lá. Gasta 4.800 reais por mês. Não tinha ali no prédio do Neto, ali na 15? Não tinha? Tinha também. Tinha um depósito. Lá atrás tinha um depósito que era feito. Saiu dali e agora a gente tem aquele lá. Aí a gente tem um outro aluguel, que é o aluguel da farmácia. A farmácia da prefeitura fica ali fazer propaganda do lado da cachaçaria. Vou fazer uma cachaçaria e depois eu vou lá pedir o jabá lá. Ver se eu tomo um choppinho lá na cachaçaria. Então a gente gasta mais dois mil e tantos reais lá do depósito. E aí você pega uma questão lógica. Você vê, o cara vai lá na Secretaria da Saúde com uma autorização para pegar remédio. Depois ele sai lá da Secretaria da Saúde, lá no prédio atual onde está, e desce aqui embaixo na farmácia, na cachaçaria, para poder pegar o medicamento. Então você cria uma condição ruim para o povo. O cara que tem carro, tudo bem, mas tem muita gente que vinha de ônibus no centro da cidade. Aí ele sai ali do centro da Praça Central, vai até lá na Secretaria, depois ele desce lá embaixo na farmácia para pegar o remédio. É muito mais lógico a gente ter o lugar que prescreve, o lugar que entrega, junto. Se é na Secretaria que ele vai pegar autorização, faz junto. Então a gente precisa equacionar isso. E nós estamos correndo atrás de vários locais. O prefeito Adalto, inclusive, já falou isso publicamente. Nós temos lá um prédio que é da Prefeitura, que é o Pinheirinho, que está lá, me parece que ocioso. Então a gente está vendo as condições para poder pegar em frente ao cruzeiro, para pegar aquele imóvel lá. Nós temos um outro imóvel que a paróquia do Perpétuo Socorro usava lá na Vila Pereira. Eles entregaram para a Prefeitura um barracão grande, que cabe bastante coisa lá. Então a gente vai dar uma equacionada. O prefeito Adalto fez um outro trabalho lá junto com o Albusola, a Secretaria do Meio Ambiente, que tem a sede da Secretaria do Meio Ambiente lá na Vila Buscardi também. Vamos cortar aquele aluguel, trazer para cá a Secretaria do Meio Ambiente. Então tem toda uma discussão sendo feita nesse campo. Acá você fala de volta para a Prefeitura. Exatamente. E com isso, só para voltar no assunto que a gente estava querendo a saúde, senão nós vamos ficar falando do resto da administração. É que também os anos de casa me permitem falar. A participação também com os demais secretários, na reunião dos secretários, as discussões que a gente faz, permite a gente poder adentrar esses assuntos também. Mas com essa economia da farmácia, do depósito da farmácia e da Secretaria da Saúde, a gente dá uma reduzida bastante considerável, que pode sobrar um pouco de recurso. É uma forma também de a gente arrumar os recursos para poder comprar os medicamentos. Então você sairia lá da... É Constantino Bastia lá ou é Luciano Gandini? Não, é Luciano Gandini. É a de cá, exatamente. Aí sairia de lá e voltaria para o... Então isso não está definido ainda. O local, mas possivelmente... Não, pode ser que sim, mas possivelmente é bem provável que a gente faça uma alteração para que a gente deixe de gastar esses recursos. A não ser que... E ele vai ao SAMU também ou não? Porque o Adalto tinha comentado... É, então. Tem toda uma... É uma outra também, uma outra discussão. Paga 5 mil reais por mês lá onde o SAMU está. E as primeiras olhadas que a gente deu... Eu não, porque eu não fui lá pessoalmente ainda, mas que me falaram, o secretário Júlio me mostrou a planta. É um local bastante adequado, tem salas enormes, tem quarto, tem banheiro. Quer dizer, dá para criar a sala de apoio que o SAMU precisa. Porque o SAMU não é só um depósito da ambulância, né? Ele tem ali uma série de outras obrigações que são necessárias para o bem-estar dos médicos, porque eles passam a noite e ali ficam 24 horas por dia. Os caras trabalham de plantão, então precisa também ter essa sala de apoio, lugar que almoça, lugar que janta. Então você tem que criar uma condição. Então essa é uma possibilidade também. Aliás, eu tenho dó também do pessoal do SAMU, né? Porque era na trolésia, foi para o hospital, saiu, foi, não sei para onde. É difícil. Eu lembro quando foi inaugurada lá na trolésia. É, pois é. Então é difícil, é difícil. Nós fizemos lá acompanhando. Então essa, assim, é uma análise que tem que ser... O Pinheirinho dá essa logística? Ela dá, ela tem bastante espaço lá, é possível fazer... Acesso rápido. Você tem uma ideia... É, você sai ali pela Narciso Baldam, você tem trolésia Jardim do Bosque, trolésia Paraíso, então você tem acesso ao anel viário muito facilmente, né? O SAMU precisa. Você vê que no centro, quando ele estava no hospital, você tem uma lógica de estar tudo centralizado no hospital, mas tem mais dificuldade, apesar que a Siqueira Campos também dava vazão para o anel viário, é, exatamente. Mas teve que alterar ali umas ruas no centro para poder facilitar essa locomoção do SAMU. Então... O SAMU está na sua área também. É, está na minha área, mas todas as questões são exemplos que a gente está dando, Fábio, mas que, evidente, ninguém vai fazer nada de afogadilho, nós vamos fazer com calma, com planejamento, para que a gente não dificulte a prestação de serviço do SAMU, que é uma ótima prestação de serviço feita na nossa cidade, e também os demais serviços que são prestados nas demais secretarias. É, nós tivemos um problema, o SAMU hoje é mais vital ainda, nós tivemos um problema assim que o Dória assumiu, né? O acelerou, assim que ele assumiu. A primeira coisa que ele acelerou em Matão foi diminuir, rebaixar o hospital, o bombeiros de posto do corpo do bombeiro para a estação do corpo do bombeiro. Perdemos 12 policiais, bombeiros militares, e com isso hoje quase o resgate não tem como trabalhar. A gente tentou já, mas... É, e aí tem uma estrutura da prefeitura considerável, né? Porque a prefeitura acaba aportando, ela acaba aportando os funcionários, você vê, em Matão, por ocasião dessa, quando foi implantado lá atrás o corpo de bombeiros, também havia no convênio uma obrigação de criar o bombeiro municipal. Então acabou, na verdade era uma forma de... Lugar nas costas do... Exatamente, de trazer. É que nem aquela questão da polícia militar, que a gente tem que ser parceiro, fazer, mas a discussão da função delegada, você faz a função delegada, ela na prática quase que uma terceirização da obrigação do Estado, porque segurança pública é obrigação do Estado, constitucional, né? Ela não é obrigação nem do governo federal, nem do governo municipal, é obrigação do Estado. E eles devagarzinho vão empurrando o trabalho, o serviço, mas não mandam o recurso, o recurso pequenininho. E aí sobrou tudo para o SAMU. É, pois é. Tanto é que hoje ninguém chama o bombeiro mais, ele acabou... Não tem, né? Quando chamam eles, a gente acompanha. Não, eles não têm nem estrutura mais para isso, né? Eles mandam... E agora, não sei se você viu, deve ter visto, você é muito bem informado, todo... Do meio para cima do Estado de São Paulo, todas as cidades, 193, o bombeiro cai em Bauru, no Copom em Bauru, todas as cidades. Você pega regional de Bauru para cima, faz um risco no Estado, de Bauru para cima, todos, Ribeirão Preto, Rio Preto, até lá no Presidente Prudente, tudo, Matão, Araraquara, cai tudo nesse Copom em Bauru. Quer dizer, quem vai ligar lá para falar, ó, está pegando fogo aqui perto do... É, não é fácil. Perto do motel tal. O cara fala o quê? O que aconteceu? Não é fácil. Mas, enfim, voltando para cá. Falar de Hospital Carlos Fernando Malzoni e Prefeitura. Isso aí também é uma bucha que vai cair na sua mão ali. Tem jeito de resolver? Não, é até tranquilo essa relação. Ela... Não chegou a se reunir com a Denise? Ainda não. Ainda não. Não fizemos ainda. Mas ela falou comigo ontem. Me falou de uma questão que a gente tem que fazer para o uso do recurso, um plano de trabalho que nós precisamos fazer juntos. Eu vou... Só ficamos de marcar uma hora para poder sentar lá e fazer. O doutor Paulo Bernardi também já falou comigo. Hoje à tarde, inclusive, eu falei com o doutor Paulo Bernardi para que eles encaminhassem o ofício de pedido do dinheiro de subvenção do hospital, do pronto-socorro. O secretário Willian vai fazer o pagamento. O prefeito Adalto determinou o pagamento amanhã dos 590 mil reais mensais, que hoje está sobre uma discussão judicial. Há uma sentença transitada em julgado da obrigatoriedade de pagar. E eu falei, inclusive, agora à tarde para o doutor Paulo, que nós não queremos isso. Nós queremos, é, por favor, faça o pedido que nós queremos pagar mensalmente o valor que é do pronto-socorro municipal, a parte que cabe da prefeitura para contribuir com o pronto-socorro que pertence ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. O hospital, a cidade de Matão, o município de Matão, não tem o serviço de urgência e emergência hospitalar. E quem tem é o Hospital Carlos Fernando Malzoni. O que houve sempre é uma participação através hora de subvenção, hora de contrato. Hoje é um contrato que é pago para o pronto-socorro. Mas o prefeito Adalto determinou ao secretário Willian que a gente pague rigorosamente em dia as despesas que nós autorizarmos, as despesas que forem do dia 1º de janeiro para frente, que forem autorizadas por nós, nós vamos pagar religiosamente em dia. O que ficou para trás, nós vamos evidentemente equacionar, vamos fazer uma forma de planejamento para dar uma satisfação para os fornecedores, porque é evidente, as pessoas, eles trabalharam, venderam aquilo que foi liquidado corretamente, tem a nota fiscal, prestou o serviço, tem que pagar. A forma como vai pagar, nós vamos ver dentro das condições financeiras do município. Mas aquilo que a gente fizer, aquilo que a gente autorizar, nós vamos fazer de forma que a gente consiga pagar em dia. É isso como um todo. É, o geral. Aí não só do hospital, estou dando o exemplo do hospital, que serviu para falar dos outros também. Mas amanhã, por exemplo, vai ser pago uns 590 mil mensais do pronto-socorro, nós vamos repassar amanhã para o hospital. O prefeito falou aqui na entrevista do Comas, que ele pretende fazer aqui no que diz respeito, aí ele falou dos nomes, do Caju, do Buraco do Adalto, do Comas, que ele foi criando e tal, da parte da merenda e falou que na parte do... aí ele não deu o nome. Na parte da saúde, ele pensou em fazer uma espécie de um consórcio, semelhantemente a uma ação do Quércia, quando resolveu o problema das greves nas universidades. Nas universidades, exatamente. Você também está... É, não, é essa... Eu tenho acompanhado, evidentemente, conversado com o prefeito Adalto e ele tem dado o exemplo, ele tem servido como exemplo, não é que é essa a solução, mas o exemplo que ele tem dado é que a gente tinha antigamente os problemas das universidades. Unicamp, Unesp, USP, tinha um problema nessa discussão de recursos do governo passar e o ex-governador Quércia, já falecido, ele arrumou uma solução que foi determinou 1% através de lei, 1% da arrecadação do ICMS, para que as universidades pudessem se programar e ter o seu orçamento próprio. Então, resolveu e acabou a briga. E aí, então, o que ele está propondo é que a gente faça nesses moldes, porque a gente discute, tem as peculiaridades locais, mas que a gente faça uma discussão de uma parceria e resolva, defina o papel de cada um, o que cada um é responsável, quanto que cada um tem que pagar e que mensalmente todo mundo paga. Essa é a lógica. E aí a gente otimizar os prédios que a gente tem, a estrutura física que a gente tem, otimizar toda essa estrutura para que a gente pudesse fazer um bom trabalho. E aí, inclusive, o prefeito Adalto sugere que aquele prédio do fórum, que está sob a guarda do hospital, foi encaminhado a eles pelo ex-governador Geraldo Alckmin. Aliás, fazer justiça, porque o prefeito Adalto, quando nós iniciamos, lá em 2005 a parceria para construir o novo fórum em Matão, o prefeito Adalto doou o terreno, o governo do estado fez a obra, está lá o fórum funcionando. Havia um pedido inicial, e isso está documentado, que aquele prédio viria para a prefeitura nessa parceria. A gente dava o terreno e ficava com aquele prédio. E aí, esse negócio foi caminhando, você lembra que começou com o governo Geraldo Alckmin, veio Serra, voltou Alckmin, foi uma série de governos ali, uma série de passagens de governador, até que o fórum fosse efetivamente construído e inaugurado na nossa cidade. Mas, ao final, o prefeito Chico Dumont, inclusive, na inauguração do fórum, o ex-prefeito Chico Dumont pediu, solicitou, entregou publicamente o ofício ao ex-governador Geraldo Alckmin para que aquele prédio viesse para a prefeitura. Não veio, o Geraldo Alckmin resolveu dar para o hospital. Ótimo, ficou em Matão, não tirou o prédio de Matão, isso que é importante. Então, agora, como ele está lá também, tem evidente que, para poder funcionar, tem que fazer toda uma obra, tem que fazer adequação. Mas, nesta parceria, o prefeito Adalto está propondo que a gente construa ali uma estrutura junto, talvez até a Secretaria da Saúde possa funcionar junto ali, mas a gente tem outros serviços que são inerentes. A gente falava, lembra da UPA que a gente queria construir aqui? Aliás, eu estou começando a mexer nos programas de parceria com o governo federal para que a gente possa retomar essas discussões. E aí, o que o prefeito Adalto tem sugerido, quem sabe a gente possa fazer ali o pronto atendimento, ter um atendimento de pediatria, ou seja, a gente criar condições naquele local que está próximo do hospital, o cara que for atendido precisa do hospital, já está pertinho para poder ser encaminhado para lá. Então, tudo isso vai fazer parte desse escopo, desse projeto, e que a gente, muito em breve, vai abrir para a população, tão logo ele esteja formatado em condições de a gente apresentar, dar o cronograma de execução, a gente vai apresentar para o povo. Se não me engano, também ele falou sobre isso quando o Alckmin veio em dobrada, não foi? É, é... Tinha alguma coisa nesse sentido, aquele prédio precisa ser nosso... É, então, essa discussão é antiga, né? Essa história do foro de Matão já levou três terrenos de Matão, não é verdade? Houve uma doação lá em 1940 e alguma coisa, daquele imóvel atrás da biblioteca municipal. Você tem a Casa da Cultura, a biblioteca que é aquele prédio da comarca, e do lado tem um terreno, que antigamente era usado pela prefeitura para fazer os depósitos de Corpus Christi, ali ficava a moagem de Corpus Christi, isso há bastante tempo atrás. Aí, depois, o ex-prefeito Tadeu Gimenez doou um terreno lá do lado do Objetivo, lá no aeroporto, para que fosse construído um fórum. E aí não deu certo também, não construiu o fórum. E o Estado ficando com os nossos terrenos. Ficaram com o terreno do centro, ficaram com o terreno do aeroporto, e depois o prefeito Adalto doou o terreno onde está o atual fórum, que aí deu certo, a coisa andou, deu certo. Aí, um belo dia, eu estava ainda no governo do Chico Dumont, chegou um ofício na prefeitura, o governador Serra, a estrutura do governador Serra, solicitando a devolução do terreno do centro para eles. Coisa gozada, eles ganharam três terrenos, fizeram um fórum, e demorou 12 anos para fazer. E aí nós fizemos toda uma discussão, o Chico, na época, pediu para que a gente contasse essa história, que nós contamos e acabou saindo um decreto do Serra e devolveu o terreno ali do centro da cidade para o município. Então, hoje ele é do município de novo. E, se não me engano, já devolveu também o do aeroporto, o que era justo, né? Nós demos para fazer o fórum, eles não fizeram, devolva. Nós não vamos tomar outro agora, o fórum está lá construído, então é isso, parceria é isso, precisa cumprir as partes cumprir, é isso que nós vamos fazer com o hospital. A prefeitura cumpre a parte dela, o hospital cumpre a dele, todo mundo faz o seu papel e esse negócio vai caminhar, se Deus quiser. Bom, Demir, então, no que diz respeito a remédio, já tem um monte de ações, vocês vão trabalhar com relação a FURP, com relação ao RENAME, e vão tentar equalizar isso daí, e o sistema deve arrumar um pouco essa situação do corriqueiro, já o médico saber o que tem lá, inclusive ressuprimento para comprar outra vez, quer dizer, dá para trabalhar no sistema. Essa gestão, se bem feita e com equipamento, com o programa de informática, eu não tenho dúvida, vai melhorar, vai melhorar sensivelmente. Tá, agora médico, como é que faz? O Univida está aí. E, aliás, os outros não vão funcionar se não tiver o médico, né? Se não tiver o médico, não marca consulta, se não marcar consulta, não tem médico, ele não prescreve o exame. A informação é que o Univida ainda tem uma parte da nota de dezembro para receber, e agora dia 20 teria uma outra parte. Isso aí foi renovado, não foi renovado, a Univida continua, vocês pretendem trazer os médicos de volta como era antigamente, é possível, não é possível? Como que você vê as especialidades, como se diz? Olha, é um problema muito grave, né? Porque a falta de médicos, ainda que com a Univida, ela também continua, né? A falta de médicos, principalmente as especialidades, é um problema gravíssimo que a gente tem na cidade e que precisa ser equacionado. A questão não é nem se a Univida continua ou não, a questão é a forma de prestar o serviço para a população. O contrato da Univida foi feito num momento em que você teve uma perda dos profissionais que eram habilitados e que eram contratados pela prefeitura. A prefeitura chegou a ter 106 médicos no governo do prefeito Chico Dumont, lá em 2015, até quando eu participava do governo, eu me lembro dessa discussão. nós tínhamos 106 médicos na rede. Hoje nós temos 23. Então houve uma perda considerável. 23 que é a Univida que dispõe aí. Não, 23 da rede, depois tem mais os da Univida. A Univida é mesclado, ela caiu bem. Ela tem um grupo de médicos que vem de fora e ela tem também alguns médicos de Matão que prestam serviço para a Univida. O problema é que, para resolver a situação, houve aí essa forma de contratação, mas a nosso ver é uma forma que não resolve o problema, porque nós não podemos contratar o serviço de prestação médica na cidade por produção. Não pode ser por produção. Ainda mais nos médicos de fora. Ele vem, ele não pode ganhar. O contrato foi feito e, inclusive, foi uma disputa grande. Eu vi o pregão, o resultado do pregão, uma disputa acirrada entre as empresas que participaram e que levou o preço da consulta para R$ 40. Nem era R$ 40, quando ganhou a licitação, era menor. É que houve uma correção do valor depois, depois da prorrogação no final do ano passado, houve uma pequena correção também. Mas você vê, o cara hoje, nos preços de hoje, é R$ 40 uma consulta. A empresa fica com R$ 8 e paga R$ 32 para o médico. Então, o médico vem lá de Ribeirão Preto para trabalhar aqui em Matão, ele quer vir num dia que ele atende 50 pessoas. Porque 50 vezes R$ 32 cada consulta dá R$ 1.500. Senão, não compensa para ele sair de Ribeirão para vir aqui atender. Então, está errado ele? Claro que não. É o trabalho dele, ele estudou para isso. É isso, é o trabalho dele. Ele precisa valorizar o trabalho dele. Agora, nós não podemos colocar 200 pessoas dentro de um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, para que ela seja atendida. Fazer essa aglomeração de pessoas e uma consulta que fica na produção, fica aquela consulta. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso acontece, mas fica mecânico, né, Fábio? Então, a gente precisa resolver e equacionar isso. E aí, o equacionamento disso, ele parte do pressuposto que a gente tem. Primeiro, contratar os médicos de Matão de novo. Reconquistar a confiança dos médicos e, evidentemente, pagar para eles o necessário para que eles possam prestar esse serviço. Então, a discussão toda aconteceu por conta da prestação do horário, né? Do horário que eles têm que ficar. O cara tem que... São contratados... A imensa maioria dos médicos são contratados por 20 horas por semana. Então, ele tem que ficar 4 horas por dia lá na prefeitura. E aí, o cara fica 4 horas lá na prefeitura. Depois, ele tem o consultório dele. Todos os médicos nossos em Matão atendem no Hospital Carlos Fernando Malzoni. Tem lá, acompanham o serviço ambulatorial do hospital. Quer dizer, é impossível de você ficar preso no local só. Os caras têm que ter mobilidade. Essa é a discussão, né? Como há uma exigência do Ministério Público do Trabalho que exigiu, na época, que houvesse esse colocar o dedo lá e picar o cartão, essa incompatibilidade não teve acerto entre as partes. Não teve acerto entre as partes. O que aconteceu? Perdemos os profissionais. Os profissionais saíram. É culpa do prefeito? É culpa do... Não, não é. O processo foi chegando em uma determinada hora. Você foi, durante anos, foram sendo feitos acertos para poder manter, mas chegou uma hora que esgarçou essa relação. E o esgarçamento, ele deu no quê? Na piora da prestação do serviço. Então, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter criatividade para arrumar uma forma jurídica, legal, evidente, ninguém quer fazer nada errado. O prefeito Adalto tem falado, depois da reforma trabalhista, trabalhista, existem as discussões que eles chamam de pejotização, quer dizer, a contratação pela pessoa jurídica. Então, nós estamos estudando aqui, vamos apresentar uma alternativa para o prefeito Adalto, para que a gente possa fazer isso legalmente, para que a prestação do serviço seja feita corretamente e de uma forma humanizada. Humanizada para que a consulta seja da forma que ela tem que ser mesmo, sem esse tipo de produção. Então, não é nada contra a Univida ou a favor da Univida. É a forma de prestar o serviço, a forma, a qualidade da prestação do serviço que nós queremos dar para a nossa população. Essa é a discussão. Não tem, assim, um spoiler, uma primeira mão do que você pretende fazer? Isso aí, mas eu quero dizer mais, aproveitar a oportunidade, nós, inclusive, só para deixar claro para você, as consultas que estavam agendadas, todas elas estão sendo cumpridas. Não há, de nossa parte, nenhuma suspensão. Eu pedi para que se cumpra tudo aquilo que estava agendado. Não é para desfazer nenhuma das consultas. O que nós queremos é um tempinho aí, eu também, evidente, eu tenho responsabilidade e sei da minha obrigação que eu tenho que, logo, logo, apresentar essa alternativa para o prefeito, porque, senão, nós não resolvemos o problema. Eu não posso chegar e falar, a partir de amanhã não tem consulta, porque as pessoas ficam doentes, as pessoas precisam do tratamento, precisam receber essa prestação do serviço. Então, nós vamos apresentar, logo, logo, uma alternativa para que a gente possa iniciar o processo de melhoria desse serviço. Bacana, se você puder passar para a gente, a gente divulga também. Sem dúvida. Bom, então vamos lá. Já falei do remédio, falamos de médico, resta falar da COVID, COVID-19. Nós estamos, a prefeitura ficou fechada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, primeiro, 2 e 3. Então, nós não temos esses dados. Do dia 4 para cá, dia 4 até hoje, nós temos 32 casos em Matão e a UTI do Hospital Carlos Fernando Malzoni com leito extra. Então, 112% de ocupação e a enfermaria hoje com 40%. Você pretende fazer alguma coisa, por exemplo, teste em massa? Como é que estão os insumos aqui em Matão? Tem seringa, não tem seringa? Se chegar a Coronavac e Matão roda, não roda? Você pensou nisso já? Olha, eu, assim, a prefeitura tem já um processo de licitação que está sendo feito já desde o mês de dezembro do ano passado. O que aconteceu foi que teve uma briga entre as empresas lá, houve recursos, então o processo está parado, mas há já uma compra prevista pela prefeitura de 10 mil testes rápidos de coronavírus. Nós estamos agora, essa semana nós vamos acabar de fechar a nova comissão do Covid, que é a comissão que discute todos os problemas, centraliza todas essas discussões, iniciativas que são realizadas. E nós estamos marcando com o prefeito Edinho Silva e com a Eliana Unaim uma conversa também, porque nós queremos, e aí não há nenhuma vergonha de falar isso, aquilo que está dando certo nós precisamos copiar. A Araraquara é referência nacional no combate ao coronavírus. Então nós vamos lá, vamos conversar com a doutora Eliana Unaim, vamos ver o que deu certo, vamos ampliar aquilo que está sendo feito já em Matão e vamos melhorar para que essa prestação de serviço possa ser perceptível pela população e que a gente, se Deus quiser, possa vencer essa batalha, que não é só de Matão, é do mundo inteiro. Você vê que os casos estão piorando, está avançando, mas graças a Deus avançando, mas no momento que a vacina também parece que está chegando. E não importa se ela vem da China, se ela é Sputnik, é Coronavac, não importa. Essa discussão, a gente tomou BCG a vida inteira, tomamos vacina para o Sarampo a vida inteira e nunca teve essa discussão da marca, se era daqui, se era... Nunca aconteceu. É, a gotinha, que ninguém sabe nem de onde vem. Pergunta de onde vem a gotinha para ver se alguém sabe. Ninguém sabe. E hoje, por exemplo... O Brasil vem da Índia. Exatamente. E você viu hoje, o Butantan já divulgou que o efeito da vacina deles tem 100%. 78% na primeira vez. Exatamente. 100% na segunda, exatamente. Então você vê que nós temos laboratório também, enquanto os caras estão discutindo aí a China, e o Japão, e os Estados Unidos, não importa onde, nós temos um laboratório competente. E o que eu acho, que a gente precisa ter a responsabilidade, enquanto governantes, de não entrar nessa discussão comercial. porque, no fundo, é uma discussão comercial. Nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Se metade dos habitantes do mundo tirar, nem vamos entrar na discussão se vai tomar ou não vai tomar, mas vamos colocar 3 bilhões, 3 bilhões e meio de pessoas vão tomar a vacina, duas doses. São 7 bilhões de doses. Você imagina o custo comercial que tem esse negócio. Então é uma disputa claramente comercial, essa disputa aqui daí, que nós, enquanto administradores públicos, precisamos ter a responsabilidade de não entrar nessa discussão. E aí eu vou dizer para você, Fábio, a Prefeitura de Matão, a Secretaria da Saúde, está preparada para a hora que começar a vacinação. Nós temos câmeras para conservar as vacinas, nós temos material humano preparado, profissionais da mais alta competência para que a gente possa fazer essas vacinas. Perdemos uma, que foi a Taninha, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Mas a gente tem uma perda gigante para Matão, mas a gente tem profissionais competentes no nosso pós-saúde, temos profissionais competentes no ESF. Tenho certeza que as farmácias de Matão podem participar do processo, nos ajudar nessa vacinação. Então eu estou absolutamente tranquilo com isso. Nós já conversamos com a rede sobre isso e já fui lá no pós-saúde pessoalmente para ver todo o sistema que a gente tem de conservação de vacinas. Nós temos geladeiras em todas as unidades básicas de saúde, algumas geladeiras comuns e outras até câmaras de vacina também. Então assim, a gente tem a estrutura preparada para começar a receber as doses. Assim que o governo do Estado começar a distribuir as doses, nós vamos estar preparados e vamos anunciar o cronograma e fazer a vacinação na população. Hoje o Pazuello anunciou que comprou 46 milhões de doses da Coronavac. Pois é. Hoje à tarde. Quer dizer, para ele começar antes do Dória. É, então você vê até... Para nós é melhor, não é? É, é uma disputa... Outro dia eu vi o prefeito Adalto até falou isso, chamou a nossa atenção. O Dória está querendo começar no dia 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo. Aí o Paz no Rio de Janeiro falou que ia começar no dia 20, que é dia de São Sebastião. Então, essa disputa comercial e a política não nos interessa. Ninguém ganha nada com isso. Graças a Deus, nós estamos preparados e se faltar alguma coisa. Eu pedi, inclusive, para a doutora Ana Bopp, o pessoal lá da Marina Sequeto, lá do Posto Saúde do Centro, também para as nossas pessoas. Se houver alguma necessidade da compra de alguma coisa, vamos correr atrás, vamos nos preparar. Mas assim, a gente tem uma estrutura, nós temos capacidade para receber essas doses, aonde colocar elas, porque depende da dose, de como é que vem. Às vezes você vem com 10 ampolas em um pacotinho, senão você vem com uma só. E conforme essa disponibilidade do material, você precisa ter os lugares para conservar. Tem vacina que dura seis horas depois de aberta, tem vacina que demora dois dias para se perder. Então, a gente precisa misturar. Exatamente. Então, tem toda essa estrutura. E assim, nós estamos, a população de Matão pode ficar tranquila, nós estamos preparados para receber, e há da parte do prefeito Adalto, a determinação que houve a necessidade para comprar alguma coisa, vá lá, compre, para que a gente possa resolver a situação. Então, esse assunto também. Os testes, bom, está parado tudo, não é? Você falou? É, nós temos aí a licitação da compra, mas aí nós vamos ver essa discussão, vamos fazer ela. A Araraquares fizeram a investigação, não é? Isso, isso. Ontem foram 91 novos casos, hoje 51. Eles estão com 6.800 e poucos casos lá. Tem a Unesp que dá uma... Inclusive, nós vamos fazer essa discussão, essa parceria com a Unesp, até porque a Unesp, você fazer os exames com a Unesp, ela já tem a certificação do Adolfo Lutz. Você fazer no laboratório privado, aí deu lá positivo no laboratório privado, você tem que vir para o público para fazer ele no público, e ser certificado pelo Adolfo Lutz. Enquanto a Unesp, ela já faz direto, né? Você fez, e ela tem inclusive uma estrutura, até onde chegou o meu conhecimento, que você mandar, daí 4 ou 5 horas, eles dão o resultado de volta na Unesp. Conforme a demanda que você apresentar, eles estão fazendo em toda a região parceria com os municípios, e nós estamos atentos a isso também, e vamos fazer essa discussão para que a gente possa também nos tornar referência e prestar um bom serviço para a população. Aí começa com a síndrome gripal, né? Nós não tínhamos... É, você tem todo um protocolo, né? Lá eles pegam a síndrome gripal, eu assisto todo dia a Helena Ronaim, eles pegam a síndrome gripal, e tem um percentual que está agindo em torno de 30%, que é Covid, deles, e aí fazem uma investigação. Esses 30%, todas as pessoas que você teve contato nos últimos 15 dias, muito provavelmente é esse modo desoperante que você deve... É, e nós estamos preparados, porque através das nossas ESFs, nós temos os agentes comunitários de saúde, a gente tem profissionais preparados para que possam acompanhar esse cidadão lá na ponta. Quer dizer, se você fizer essa investigação, e tem lá o cidadão no bairro, a gente divide isso nas ESFs, e eles vão fazer o monitoramento. E aí você faz o monitoramento presencial, então você faz por telefone, você conversa com o cara, pergunta como que está, porque você não pode fazer o exame de todo mundo direto. Tem um protocolo que você precisa cumprir, porque de repente vai lá, é síndrome gripal, é só gripe, não é? Então tem que investigar o cara, se o cara piorou, se a situação piorou, aí você parte para uma segunda fase, que é o teste propriamente. Então esse protocolo tem que ser cumprido, nós temos condições, temos condições de monitorar, a gente tem condição de fazer isso. Basta a gente implantar ele, nós vamos fazer isso com tranquilidade, a hora que a gente tiver os testes aí, porque também se não tiver o teste, não adianta você começar a fazer, é tudo, uma coisa depende da outra, então está lá, já desde dezembro está andando a licitação, vamos fazer, vamos comprar direitinho, e a partir daí implantar o trabalho e rezar para essa vacina chegar antes do dia 20 de janeiro também, se Deus queira, uma hora que a gente pudesse anunciar a semana que vem isso. Gostaria muito. Para encerrar então, já tomei demais o seu tempo, olha, já são 19h52, e o povo está firme aqui conosco, então vamos lá. falamos da pandemia, falamos de remédio, falamos de médico, posto de saúde do BNH, ou Las Lomas, como você queira. Então, hoje nós entramos no SISMOB, que é um programa, é um sistema do governo federal que acompanha as obras do Ministério da Saúde em todo o Brasil. Nós entramos no SISMOB para buscar quais são os apontamentos que estão colocados, infelizmente, são dois convênios que foram feitos ainda lá no governo do Chico Dumont, a obra do PSF, do ESF, do São Judas Tadeu, e a obra também lá do Las Lomas. Aqui já está levantado o prédio, já está com laje, já está em uma fase mais avançada, mas está parada a obra. E lá está a fundação feita. Onde é essa fundação? É onde está a sede da Guarda Municipal, do lado daquele salãozinho. Lá houve toda uma demora no início para poder fazer naquele local, porque aquilo ali pertencia a uma associação. Você morou ali no BNH, no Las Lomas, filho do Laertinho, que mora no BNH, você morou ali muitos anos. Laertinho está lá até hoje. E ali era uma associação de moradores. E essa associação, ela se desfez, isso nós estamos falando de mais de 35 anos. Essa associação se desfez e você não conseguia localizar as pessoas responsáveis. Então a prefeitura, lá no governo do prefeito Chico Dumont, entrou com uma ação na justiça de uso campeão, para que essa propriedade pudesse voltar para o município, para que, enfim, a gente pudesse fazer essa parceria com o governo federal. Porque o governo federal só dá o recurso se comprovar a propriedade. Então esse processo ficou um pouco moroso lá no início, mas acertou a questão da propriedade. Agora teve problema com a empresa, a obra não andou e nós corremos um risco, se a gente não correr atrás, de... Não é perder o recurso, é ter que devolver o recurso que eles já passaram para o município. Então a gente, só para você ter uma ideia do tamanho disso, é 580 mil reais lá no ESF do São Judas e 400 e poucos mil reais lá no Las Lomas. 900, mas se a gente devolver são 3 milhões de reais. Porque você devolve lá desde 2014, 2015, quando se iniciou o processo. Então nós não podemos permitir isso. Nós temos que, inclusive porque a gente tem a necessidade das duas unidades, então nós vamos correr atrás, salvar esses dois convênios para que a obra seja entregue para a população. Turvo. Turvo é uma UBS, era uma UBS, os estudos técnicos demonstraram que é uma ESF. Até onde me chegou até agora, não há necessidade de fazer essa discussão. mas se ela for necessária, vamos fazer a discussão. Eu acho que o que a gente precisa, os profissionais, seja da UBS ou da ESF, são profissionais competentes podendo variar na especialidade que tem o atendimento. Se a gente conseguir colocar as especialidades necessárias para atender São Lourenço do Turvo, ESF, UBS, essa questão ela vai ficar secundária. O importante é a gente prestar um bom serviço, nós estamos atentos a essa discussão, estou falando com as nossas coordenadoras e a gente vai arrumar uma solução para isso. Bom, Andemir de Souza, secretário de Saúde do município de Matão, muito obrigado pela sua vinda conosco. As portas do Portal Arão evidentemente são sempre abertas para você, além de tudo a gente se conhece há tanto tempo, então você tem liberdade para vir para cá a hora que você precisar. Boas notícias, a gente adora. Primeira mão, eu tenho uma predileção ainda mais por essa situação, então a população de Matão está te ouvindo e te vendo nesse momento. tem uma luz no fim do túnel da saúde? Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Eu quero dizer para a população de Matão que nós estamos firmes com a determinação do prefeito Adalto, nós vamos arrumar a solução. Fiquem tranquilos, com calma, nós vamos planejar, vamos apresentar para a população e se Deus quiser, muito em breve, eu não estou, senhor, evidente que a gente não quer vender nenhuma ilusão que vai virar mil maravilhas, não é isso. Mas é o que eu falei agora há pouco no início da nossa entrevista. nós vamos ter o necessário e vamos ter clareza em falar para a população, porque o que a população gosta é que você fale a verdade. Diga a verdade, olha, eu não posso chegar aqui, mas eu posso chegar até aqui. Então se a gente conseguir fazer isso, e eu acho que nós vamos conseguir porque nós estamos determinados, eu estou lá na Secretaria da Saúde cercado de profissionais competentes, de pessoas dedicadas, eu vejo lá a dedicação das pessoas no atendimento tentar resolver, evidente que não resolve tudo, mas estão esforçados para isso. Então eu posso garantir para você, Fábio, para a população de Matão, que a nossa determinação vai ser de, se Deus quiser, prestar um bom serviço, melhorar muito a saúde de Matão, e o prefeito Adalto está empenhado nisso, está nos cobrando diariamente, a gente precisa apresentar as propostas para ele, então eu estou fazendo o diagnóstico, vou apresentar a proposta e o prefeito Adalto com certeza vai apresentar a solução muito em breve. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito boa noite a você, mando um abraço para o Lertinho, para a dona Terezinha e para os seus irmãos também, e um grande abraço para toda a população de Matão, estamos sempre à disposição. Vamos sonhar um pouquinho com 500 mil, 500 mil, meio milhão de reais do Hiper Saúde, vamos sonhar. Obrigado. Obrigado.